Olá, bom dia, sou Antônio Martínez, representante da empresa SPD, Solar Pile Driver e SPC, Solar Pile Cleaners. Estas duas empresas dão serviço para a energia solar fotovoltaica. A primeira delas, SPD, dá serviço de montagem mecânico, caravação de estacas, montagem de tracker ou estrutura fixa e também de módulos. As máquinas que vocês podem estar vendo aqui são trazidas da Europa, totalmente credenciadas e certificadas. E é dado um serviço que aqui se precisa devido à experiência que tem na Europa e principalmente na Espanha. E na parte de limpeza, solar panels cleaning, com a mesma experiência tanto trazida da Europa como da própria Chile. Estamos ao serviço de vocês para os que precisem deste montagem.